O Jabuti é a maior premiação da literatura brasileira e o vencedor na categoria Melhor Livro do Ano foi a obra Também Guardamos Pedras Aqui. A publicação venceu também na categoria Poesia. Na entrevista de hoje com a escritora Luísa Romão, falamos sobre protagonismo feminino, processo criativo e o impacto da premiação nos planos da autora. Bom, Jás, foi uma surpresa para mim. Eu acho que muito da ficha não ter caído de imediato, demorou alguns dias para eu me dar conta que tinha sido premiada não só na categoria de Poesia, mas também de Livro do Ano. Eu acho que muito dessa surpresa, desse não acreditar, tem a ver com a admiração que eu tenho por todos e todas as finalistas do prêmio. São artistas que eu admiro muito, que eu leio, que eu acompanho o trabalho há anos e que me formaram tanto como leitora, como artista, como cidadã e que para mim só de estar entre eles e elas já era um grande prêmio para mim. E a escrita feminina vem alcançando espaços e um espaço que foi muito almejado e, sobretudo, as escritoras negras. O prêmio foi em homenagem à Sueli Carneiro e a gente vive um momento especial, um momento diferenciado. Como que isso impacta na sua carreira e na sua escrita? Bom, a minha escrita está muito vinculada aos movimentos de saraus e de slãs. Eu, na verdade, já venho do teatro, da performance e comecei a escrever muito depois que comecei a frequentar esses espaços de poesia falada. E a questão de gênero, a sua grande diversidade que abarca, desde a questão da violência de gênero, de feminicídio, da cultura do estupro, de também pensar políticas do bem-viver, de também pensar um outro mundo que não passa por violências tão antigas e tão bárbaras, tão pesadas, mas ela permeia a minha escrita desde o começo. Agora, também guardamos as pedras aqui, eu trago mais uma vez essa questão de gênero e de vozes femininas que foram soterradas ao longo da história. O livro vai se debruçar na Ilíada, que é esse poema homérico que funda a literatura ocidental e que, no clássico, no poema original, no recorte do Homero, acaba ou não falando das personagens mulheres ou elas aparecem de forma muito eclipsada, de forma muito vaga, muito rápida. Então, o livro se estrutura a partir de poemas para cada uma das personagens, tanto personagens que já estão no livro, como Ulisses, Homero, Agamemnon, Aquiles, personagens que já povoou mais o nosso imaginário, quanto eu busco também olhar para essas personagens que não estão em evidência nos arquivos oficiais, como Briseida, Ilione, a própria Cassandra, Andrômaca, pensando, então, essa representação das mulheres na literatura, não só no sentido de a gente ter mulheres escrevendo, mas também como que as personagens femininas e feminizadas são representadas na literatura. E, Luísa, você vem do Islã, você é poeta, atriz, estuda cinema, como que todas essas artes habitam o seu dia a dia? E eu pergunto muito no sentido de saber sobre a sua disciplina no ato da escrita. Inclusive, é importante a gente falar disso para desmistificar um pouco essa áurea do artista ou da artista que vem e tem uma inspiração das musas. Eu acredito muito que o trabalho artístico é um trabalho, então pode ser mais, de forma mais intensa no período, mais regular, mas é um trabalho, assim, 99% é de escrever, reescrever, falar. Eu sou alguém que pensa muito o poema a partir do corpo, a partir da voz. Então, às vezes, eu só vou escrever o verso depois de já ter falado ele muitas vezes. Inclusive, às vezes, eu primeiro decoro para depois escrever. Então, a escrita vem quase como um registro, porque a minha memória também é falha, né? A gente não pode... Eu, pelo menos, não confio totalmente na memória. Mas eu penso muito o poema a partir da vocalização, por exemplo. O Também Guardamos Pedras Aqui, a ideia inicial dele surge na virada de 2016 para 2017, quando eu leio A Ilíada do Homero. E aí, algumas dessas questões que eu comentei de como que a literatura ocidental se funda a partir desse relato, desse massacre, desse acúmulo de tecnologias de morte e de formas de sofrimento que estão na narrativa do Homero, me atravessam muito. Então, eu tenho essas intuições ou essas perguntas ou esse incômodo entre 2016 e 2017. Mas eu deixo. Eu deixo ali e falo, um dia eu vou voltar para esse projeto. Eu tenho, em geral, períodos de muita imersão. Eu penso o projeto, às vezes, a longo prazo. Nesse caso, de 2016 até 2019, eu ia só pensando. Mas, depois, em geral, eu sento e escrevo em períodos muito intensos. O que é que você planeja daqui para frente, após esse prêmio, que com certeza vai, além de trazer outra visibilidade, eu acredito que te impulsionar ainda mais para publicar outras e outras vezes e buscar outras formas das suas expressões de arte, que são muitas. O meu desejo é continuar performando, continuar escrevendo. que agora, com o prêmio, com um pouco mais de visibilidade, que o prêmio dá o meu trabalho, poder circular, também guardando as pedras aqui. Eu publiquei um outro livro também agora, vai fazer poucos meses, que é o Nadine, que saiu pela editora Kelolio. Então, a ideia é circular com os livros, continuar participando dos sagals, dos slums, fazendo performance, que eu estou começando a mapear aí um tema, um assunto que talvez arrende algum outro projeto também.